Fala rapaziada, tranquilão? Se liga! O vídeo de hoje vai ser a análise desse mouse aqui, que é um Super Frame Big Boys e eu vou aproveitar também pra mostrar como você aí de casa pode testar o seu mouse, beleza? E no final do vídeo, quando vocês fizerem todos os testes no mouse de vocês eu quero que vocês digam aí qual que é o mouse, o modelo que você usa e também como ele foi nos testes, beleza galera? E são testes fáceis de fazer, não vai precisar baixar nenhum software é só mesmo alguns movimentos, você tem que ter pelo menos um CS aí instalado um Valorant, algum jogo de FPS e ter o mouse obviamente, né? Pra ver ali shape, questões de botão também Então é isso rapaziada, review do Super Frame Big Boys e mostrando pra vocês aí como testar o seu mouse Bora lá, já vai deixando o like Então rapaziada, antes de mais nada quero mostrar aí pra vocês um pouco do Super Frame Big Boys que é um mouse topo de linha da marca, uma marca nova chegando no mercado Esse aqui usa um sensor PMW3360 E temos também aí o Boss, né? Que é a versão intermediária, digamos assim, que usa um sensor PMW3325 Vou deixar o link deles dois aí na descrição Bom, primeiro ponto aqui galera que eu acho muito relevante quando você vai testar um mouse Botões, principalmente os botões principais Ficou até redundante, mas de fato os botões principais são os que a gente mais utiliza Então a gente tem que dar uma ênfase aqui neles E como que eu testo normalmente aqui os botões? É no tato mesmo, tá galera? Eu vou mexendo aqui ó, pra ver se ele tem algum tipo de folga E vocês podem ver aqui ó, esse tem sim um pouco de folga Ele só pressiona mesmo, só efetivamente clica Quando eu esmago ele quase que por completo Então poderia ser um pouco melhor aqui por parte da Super Frame Isso é comum de acontecer quando a gente tem um mouse Que os botões aqui eles são juntos, né? E são unidos com essa parte da base dele Do shape Então assim, acaba que também se você pressionar aqui ó Ele clica, mas é um pouco mais rígido, né? Você tem que fazer um pouquinho mais de força pra pressionar o botão Mas assim, estão longe de ser botões ruins, tá galera? O clique é bem preciso até Só tem só um pouquinho de folga O mesmo acontece nos botões laterais É bom também testar Nesse caso aqui a Super Frame tem bons botões laterais, tá galera? Um pouquinho de folga só Mas não é aquele botão molenga Esse aqui, o de retroceder Ele tá um pouquinho mais molenga que o de avançar Tem também um outro botão adicional Que eu não sei pra que serve Normalmente é um botão que reduz DPI Ou sei lá, a gente vai ver depois aí no software E também o botão de troca de DPI Algo bem importante é o Scroll Aí vai de cada um, tá galera? Eu prefiro um Scroll que tenha mais nivelamento E nesse caso aqui Eu diria que é mediano Nivelamento dele, beleza? Isso aí depois também a gente vai testar Quando a gente entrar lá dentro do jogo Shape do mouse Esse aqui, ele tem a maior altura Mais pro centro Centralizada Então ele fica melhor Pra pegada palm Que é a pegada que a gente apoia toda a mão em cima Aqui do corpo do mouse Eu como tenho mão pequena Serve, né? Esse mouse aqui fica bom pra palm grip No meu caso, porque eu consigo ainda Pressionar os botões tranquilos Se você tiver um dedão, a mãozona Vai passar e aí não vai ter como, né? Utilizar nesse tipo de pegada Fingertip também fica legal Que é uma pegada aí que você Usa apenas A ponta dos dedos E nesse caso aqui Pra mim não funciona muito bem Porque o mouse Ele tem um tamanho Até grande, tá galera? Não chega a ser um mouse grandão Mas ele é maior do que os que eu tô acostumado a utilizar E a minha pegada É a última que eu ia falar pra vocês Que é Na minha opinião A menos compatível com esse tipo de shape Que é a claw grip Pegada em garra Então assim, fica até legal Dá pra você ir acostumando Mas Claw grip normalmente você pressiona muito atrás Então Acontece aquele problema que eu falei pra vocês Que o clique fica mais rígido E aí pode não ser muito confortável Beleza? Mas em relação a pegada aqui Eu achei ela bem interessante O shape desse mouse Ele lembra muito o do V100 Por exemplo, da Motospeed É alguma linha aí da Zowie Eu não vou lembrar agora Mas vou deixar aí uma nota Ou então colocar um mouse parecido aqui do lado Beleza? Mas é um shape também parecido com a linha DA Da Razer Então é bem clássico Bom, aqui Na parte de trás Nós temos os fits Que são os pezinhos Esses pezinhos emborrachados Aqui no Big Boys A gente tem Um pezinho Bem extenso Pegando uma boa parte Da superfície De baixo Então o mouse desliza bem Aqui no mousepad Esse mousepad é do tipo speed É um outro ponto que vocês tem que ver aí Se o mouse está deslizando bem Normalmente eu prefiro que o mouse tenha também um fit aqui Pegando no sensor Tá, galera? Para estabilizar ainda mais Nesse caso aqui não tem Mas é um fit simples Porém que funciona Cabo Eu também gosto de sempre um cabo mais flexível Esse aqui, galera Ele é um pouco mais dígido Percebam isso, né? É um cabo que atrapalha um pouquinho Na hora que você vai jogar Poderia ser um pouquinho mais flexível O cabo dele também é curto Aí já passando para a parte de review, né? O cabo dele eu achei um pouco curto, galera Tem certamente aí menos de um metro e meio E Outro ponto que talvez vocês não consigam aí, né? Por não ter balança Mas O peso do mouse também influencia bastante Eu prefiro Como eu tenho pegado a claw grip E uso bastante a remada Que é levantar aqui o mouse, né? Do mousepad Para mim Quanto menor O peso do mouse melhor E esse aqui não é um mouse pesado Ele está batendo aqui, ó Cerca de 90 gramas Então, peso razoável Para um mouse que não é super leve, né? E é bem legal, tá? Se eu não me engano É o mesmo peso do Logitech G403 Então Esses aí são os primeiros passos Para você dar uma testada no seu mouse, né? Então, só resumindo Botões Se o botão tem algum Alguma folga E também aqui a parte de trás A deslize dele Que tem relação com o cabo flexível Próximo passo, galera É entrar dentro de um jogo de FPS Eu recomendo que vocês entrem no CS Valorant Jogos mais simples Que dependem mais de mira Porque também são jogos que normalmente Não tem aceleração no jogo Beleza? Então, entra aí dentro do CS Esse aqui é um mapinha chamado A Inbot Z Você baixa lá no Mapas da Oficina É um mapa que a galera treina bastante Tem aqui uns bots Para a gente dar uma brincada e tal E é um mapa que é bem versátil Para a gente fazer os testes Então, vamos lá, galera Eu costumo tirar aqui Três bases, né? Dos bots Subir os muros ali Para a gente poder fazer Também os testes aqui de aceleração Primeira coisa que eu faço É matar os bots aqui E verificar se ele está respondendo certinho De acordo com a minha mira Que eu já estou acostumado Até é bom para ver a pegada E se você se adapta e tal Com o mouse, né? Também tem um challenge aqui Que eu gosto de fazer Para matar sem bots No menor tempo possível Então, eu vou só dando um clique aqui Um tap, né? Para testar também O próprio botão do mouse E se ele tem algum tipo de problema no rastreio Aqui vocês podem ver que o mouse está tranquilo Eu também movo de um lado para o outro Assim, rapidamente Para testar a consistência de rastreio E vocês podem ver aqui Que o sensor está bem implementado Nesse caso Ele não trava Não fica indo para cima Nem para baixo Quando eu jogo para um lado e para o outro E aqui para cima e para baixo também A mesma coisa, né? Para cima e para baixo Quase a gente não faz rápido, né? É mais aqui na horizontal mesmo Que a gente utiliza Para dar, por exemplo, os flick shots Já aproveito e faço uma remada Que é bem importante para a gente testar o LOD Do mouse também Remada para quem não sabe É você tirar o mouse aqui E arrastar ele só para um lado Para o outro também Então o mouse não tem nenhum tipo de interferência Ali no sensor Ele acompanha certinho a minha movimentação Isso significa que o LOD dele É um pouco mais baixo Do que o normal O LOD, para quem não sabe É a distância que o mouse vai começar a rastrear Em relação ao mousepad, beleza galera? O LOD baixo é bom Principalmente para quem usa sensibilidades muito baixas Como é o meu caso Eu uso 1000 DPI E fica aqui um também no CS, né galera? E aí você precisa às vezes Ter um pouquinho mais de espaço no mousepad Fazer uma remada E tem que levantar ele, né? Para continuar aqui o percurso E aí é legal você ter um LOD baixo Para o LOD não interferir Na hora que você for fazer assim, né? Você não tem que aumentar muito Levantar muito aqui O mouse do mousepad Tranquilo? Próximo passo É fazer uns testes aqui no scroll Então coloca aí o boneco Para pular com o scroll para baixo E o para cima trocar de arma E vocês podem ver que ele está respondendo bem, né? Quando eu só pulo Ele não fica trocando de arma Então o codificador está, por enquanto Tranquilo Como eu falei para vocês É um controlador aqui Um codificador de scroll Que ele é nivelado até Mas não é tão nivelado assim Não dá para sentir os níveis muito bem Mas também não é aquele O codificador, aquele scroll Todo frouxo, né? E outro teste seria de aceleração Que dá para fazer aí no CS, né galera? Aqui, ó Dá um tiro Na parede Coloca o dedo mais ou menos Onde você quiser Para servir de ponto inicial Move rapidão para o lado direito E volta aqui, ó Lentamente Para o ponto inicial Onde você colocou o dedo E percebam que o mouse Ele para certinho, né? Aí no ponto inicial Isso serve para mostrar Que o mouse Ele não trave em movimentos rápidos, né? Que ele acompanha o mesmo trajeto Que você fez aqui no mousepad Em velocidades diferentes E isso é bem bacana, beleza? Principalmente para quem joga CS É um teste maneiro E o outro teste é pegar uma WP E tentar E... Meio que na tangente aqui Dos personagens, galera Mesmo em movimento, né? Isso aí a gente testa Pixel a pixel O sensor do mouse Tranquilo, ó Então vocês podem perceber Que eu consigo acompanhar De boa É um sensor que está bem implementado Ele não sofre com o angle snapping Que é quando o mouse força Uma linha reta E nem tem nenhum tipo de jitter Pelo menos aqui a 1000 dpi Isso mostra que o mouse Está bem implementado Que ele tem precisão, né? Aqui pixel a pixel E é isso Basicamente, galera Esses são os passos Para você testar aí na prática O seu mouse Seguindo com a análise do mouse Ele tem um software Que é bem genérico Em relação ao layout Mas tem todas as configurações Que a gente necessita Então dá para modificar aqui As funções dos botões Tem um editor de macro também Nós temos aqui, ó Do lado direito Algumas configurações, né? De troca de cores Por exemplo Em relação aos níveis de dpi Como eu falei para vocês Ele vai até 12 mil dpi Nós temos também Efeitos de iluminação É um mouse que tem aquela iluminação RGB Então dá para colocar aqui Apenas uma cor É interessante mudar A velocidade Do efeito Enfim Parâmetros do mouse Que é um recurso Que a gente tem No próprio sistema operacional Muito importante Quando vocês forem Baixar aqui E instalar o software Desabilitar Esse negócio aqui, galera Melhorar a precisão do ponteiro Desabilitem Porque senão Vai gerar aceleração Vocês vão notar Que o mouse vai ficar mais rápido E aqui em Polyrate Ele também vem setado Em 250 Hz Coloquem para 500, beleza? Para ficar aí Show de bola Aqui a gente tem também Um gerenciador de perfis Tem como criar Três perfis Para você ir mudando aí Se caso você Jogue junto com o seu irmão Aí no computador, né? Você pode criar um perfil Para ele E um perfil para você E é esse o software Simples, mas tem todos Os recursos mais básicos E aí, pessoal Como trata-se também Da análise do Superframe e Big Boys Eu abri o mouse Obviamente que vocês Não precisam fazer isso Para testar Só que eles passam Já garantem aí Um bom resultado E aqui, cara Eu estou surpreso Olha só Sensor BMW 3360 Realmente Temos aqui A construção toda Da PCB Os LEDs SMD A controladora dele BY 8.948 É de engenharia Não tem aqui a marca Os botões laterais Desses táteis MWK 16.8 A gente tem aqui também Um codificador F-Suite Que já é comum, né? Costumeiro aí De mouses Da China Temos aqui o botão De troca de DPI Também Desses mais táteis Ruando No botão Da scroll E vejam só Os botões principais LK Eu não consegui identificar Se são realmente Switches óticos, tá galera? Mas a LK Fabrica Uns switches Óticos Então Grandes chances De serem mesmo Aí switches Que não trabalham Com Parte metálica, né? O acionamento é por Feixe De LED Então bem interessante Porque não dá duplo clique Eu ainda vou Confirmar aí pra vocês Colocar uma nota Por cima Mas Me parecem ser Os mesmos botões Utilizados aí No Razer Viper Mini Então assim Realmente uma grande Construção do Big Boys O único ponto Que a empresa Poderia melhorar Seria na qualidade De baixo, né? Da carcaça aqui Que é realmente Um plástico mais intermediário Nível aí Redragon Dá pra ver Que não é Uma qualidade de prêmio Tem algumas falhas De Aqui de acabamento Mas ainda assim, cara Muito bom, hein? Pelo preço do mouse Temos aqui Uma boa Construção interna Beleza, galera? Bom, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado aí Todo mundo que acompanhou E pra facilitar A vida de vocês Na participação Caso você tenha Feito o teste no mouse Eu vou deixar um formulário Na descrição Nos comentários também E aqui Passando na tela, né? Que aí são Todos os testes Que eu fiz E aí você só vai Preenchendo De acordo com O que você relatou Quando você foi fazer O teste aí No seu mouse Beleza? Se você gostou do vídeo Não esquece aí De deixar o like E qualquer dúvida Pode me seguir No Instagram E me mandar um direct Por lá É o Luidtech Falou, galera? Grande abraço a todos Até o próximo vídeo Valeu Ah! Sobre o Superframe Big Boy Vocês viram, cara? Um mouse Sensacional, galera Realmente aí Uma surpresa É isso E fui! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.